Olá, meu nome é Ronaldo Friedel, sou autor do livro Saúde, Fitness e Business e criador do equipamento e do programa de treinamento físico funcional personalizado Rony System Multitraining e neste 1º de setembro gostaria de parabenizar a todos os profissionais de educação física pelo seu dia. A empresa Rony System criou uma ferramenta para os profissionais da área da saúde desenvolverem um excelente trabalho e além disso poderem ser proprietários da sua própria clínica de treinamento físico funcional personalizado. Esta clínica em forma de franquias é também uma excelente oportunidade de negócios para os profissionais que além de desenvolverem um excelente trabalho poderão obter um aumento significativo da sua rentabilidade através dessa novidade no mercado da saúde, fitness e business. Um forte abraço e parabéns a todos os colegas educadores e educadoras físicas pelo seu dia!